Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e nele eu quero explicar definitivamente, de maneira bem clara e exata, como conseguir a sua lança mítica de Odin, a Gungnir. Pessoal, existem vários vídeos na internet e tal, mas eu fiquei muito, tipo, muito frustrado quando eu fui pesquisar e acabei ficando mais perdido do que antes. Eles não ensinam, né, o passo a passo, o que é obrigatório, o que não é pra que você consiga e, velho, chega! Por esse motivo eu achei por bem detalhar o máximo possível pra que ninguém, ninguém mais tenha problemas, mas assim como eu, com esse tipo de coisa, né, e se veja frustrado também sem motivo. Imprescindível avisar vocês, beleza, que nesse vídeo, provavelmente, né, pra muitas pessoas vai ser spoiler o que eu vou estar mostrando, então antes de qualquer coisa eu já aviso. Se você não quer nenhum tipo de spoiler, nada, 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 cara, vai dar uma espiada em outros vídeos do canal, tenho certeza que você vai gostar. Todavia, se você não se importa e quer saber desde já em que momento buscar essa lança, né, tão querida aí, bora lá, vamos comigo! A primeira coisa que você precisa saber é que essa é uma arma de praticamente, cara, fim de jogo, praticamente não, é uma arma que você consegue depois do final do jogo, do arco principal. É impossível você conseguir ela no início, no meio do jogo, não dá. O momento que você vai ter pra buscar isso é o seguinte, primeiro, né, a primeira coisa que você precisa fazer é realmente todas as alianças disponíveis na mesa da Handi, beleza? Galera, do jeito que vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó, é obrigatório, vocês precisam fazer todas. Não tem como escapar disso. Se por acaso você for um cara bem curioso como eu e for, né, na localização... Ah, eu já vi vídeos por aí, eu sei a localização onde eu pego essa arma na Noruega e eu vou lá tentar. Cara, desista, não será possível, tá? Uma parede vai estar no lugar daquela parede de gelo que vocês vão ver mais à frente e não teremos caminho pra adentrar na caverna. Vocês podem ver aqui, ó, é só a caverninha ali, o início dela, e não tem pra onde ir, tá? Isso vai acontecer se você, no meio do jogo, no início do jogo, vir pra essa localização, beleza? No exato momento em que você terminar, né, a última aliança, a última missão, e a Handi puxar a faca dela, colocando a estátua de corvo ali, uma opção, pessoal, nova, vai ficar disponível pra você ir lá e falar com o Sigur, tá? Nenhuma interação vai aparecer na cabeça dele antes que você tenha feito todas as alianças, tá? Outra coisa que pode acontecer é, depois da interação da Handi, né, na mesa, ela mesmo já pedir pra você ir falar com ele e a missão nova, né, vai dropar na tela. O Sigurd quer falar com você. Ele está bem agitado. Aconteceu alguma coisa? Vai querer falar com ele pessoalmente. Eivor, chegou a hora. A nossa hora. Nossa hora de quê? Da minha glória final. Sua glória final. Receio perguntar o que significa. Se você quer morrer, não vai ser um ato meu. Não estou falando de morte, Eivor. Estou falando de vida. Vida e glória eternas. Sei que ando com a cabeça nas nuvens ultimamente. Sei que falo coisas que você não compreende bem. Neste momento, volte pra Handi e veja o mapa da aliança novamente. Uma nova região vai se abrir. Escolha. E aí um novo arco também vai dar-se início. Galera, aqui nós teremos o final do jogo, tá? O final do arco principal, né, do Sigurd. Você vai acompanhar o Sigurd até a região da Noruega. Vai adentrar naquela mesma caverna que eu mostrei há pouco. Mas agora, olha só. Viram? Agora nós temos uma parede de verdade ali, diferente, né? Não só rochas e tal. Agora nós temos uma parede de gelo quebrável. Bom, você vai quebrar e muitas coisas de explodir a sua cabeça, principalmente se você é focado na lore da franquia, mano. Cara, vão acontecer ali, tá? O final do jogo vai se apresentar e quando tudo realmente terminar com a cena em que o Eivor, né, ele tá no assentamento ali e ela tá no assentamento comemorando o seu retorno, pronto. Agora sim, você pode voltar pra Noruega e naquela mesma caverna pegar a sua lança mítica de Odin, Gungne. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gungne, é você? Pronto. Tá aí. A lança mítica. Cara, pra mim, cara, pra mim, pra eu, enfim. Eu que sou um cara que adoro lança nesse jogo, tô muito feliz. Tô muito feliz porque eu queria há muito tempo, né? E agora que eu terminei o jogo, eu pude finalmente ir lá buscar e fazer esse tutorial direitinho como vocês merecem, tá? Agora eu tenho certeza que vocês não vão ficar mais perdidos. Galera, eu tô passando aqui rapidão pra que vocês possam ver os atributos dela, tá? O legal dessa arma, cara, o que eu achei o mais top de tudo, é que ela cria uma extensão através de um campo de força, tá ligado? Ou seja, seu alcance fica ainda maior que qualquer outra lança. Olha isso, cara. Mano, é muito apelão, é muito apelão. Galera, é o seguinte, eu vi até vídeos que estavam falando que obrigatoriamente você tinha que ter 3 a 4 pontos de adrenalina já preenchido na árvore de habilidade pra você conseguir remover essa lança. Galera, ó, não sei se quem fez esses vídeos, né, foi antes de alguma atualização do jogo, se antes era assim e mudaram, ou se o cara se confundiu todo, porque nada a ver, cara, nada a ver. Eu removi todos os meus pontos e fui lá tirar novamente a lança, eu fiz um save antes. Olha aí, cara, notem ali perto da minha vida, vai aparecer uma barrinha só, tá vendo? Normal, e eu tô com nada, eu tô com o meu ponto zerado. Olha ali quantos pontos de habilidade está disponível pra que eu possa preencher, entendeu? Então, nada disso, tá, galera? É tudo lenda. Velho, agora é só mandar bala. Se você já tem a espada Excalibur, então, pega uma numa mão, outra em outra, e velho, fogo no parquinho, sem carinho e sem massagem, velho, só vai. Pessoal, é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, bem no passo a passo mesmo. Se vocês não viram ainda um vídeo tão detalhado assim na internet, por favor, cara, fala aqui que eu vou ficar muito feliz em saber, porque, poxa vida, cara, eu apanhei muito, eu apanhei muito, porque desde o começo do jogo eu queria essa lança, e nos tutoriais, cara, a maioria deles, tipo, não falava nada disso, e eu não sabia em que momento exato, né, iria aparecer. Pois bem, tá aí, bora buscar essa lança aí. Lembrando, pessoal, que nós temos uma loja agora, um e-commerce, com itens exclusivos, feitos com muito carinho pra vocês, tá? Caso vocês queiram adquirir, desde já, muito obrigado, o link tá na descrição. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau!